...do Milito, que falou sobre essa estratégia de construir um ataque tão poderoso ontem contra o Grêmio. Outra característica, e eles o são, cada um com suas virtudes, ele dá muito ao equipe, também, Pauli, quando joga com o Hulk, tem um entendimento muito grande, que vocês sabem bem, melhor que eu, mas hoje era necessário jogar com o Hulk e com o Day por dentro e Pauli mais por fora, vindo muito adentro, porque ele é um jogador, para mim, determinante jogando por dentro, mas detrás dos dois, de Hulk e de Diverson. Por suposto que é uma boa notícia que eles, tão rapidamente, já conectem e que seja uma boa dupla de ataque. Uma boa sociedade em ataque. Isso para o equipe é muito, muito importante. E aproveitando também um bom momento do Dayverson, né? Ele dá essa oportunidade ao Dayverson continuar no time, como a gente lembrou, o Dayverson, como chegou a disputar a Copa do Brasil pelo Cuiabá, pelo regulamento, não pode jogar a Copa do Brasil para outro clube, então, tá fora das partidas da Copa do Brasil, pode disputar o Campeonato Brasileiro e a Libertadores. E aí vem numa boa fase, que a gente está mostrando aí, o momento do Dayverson, cinco jogos nas últimas cinco partidas. Ele fez quatro gols, deu uma assistência, participou diretamente, então, de cinco gols, perdeu um pênalti, mas fez um gol contra o Bragantino, marcou duas vezes na classificação contra o Fluminense na Libertadores, né? E o segundo jogo em que o Galo jogou muito bem, amassou o Fluminense. E ontem fez o gol da vitória sobre o Grêmio, vitória por 2 a 1. Mas nunca é só sobre os méritos da vida do Dayverson, com a bola no pé dentro de campo, como o artilheiro, o atacante, bom jogador que ele é, tem sempre um show do Dayvinho, né? Porque a gente não consegue resumir os feitos do Dayverson só ao que ele fez dentro de campo, ontem com a bola nos pés e a capacidade que ele tem técnica de ajudar o time. Teve mais show do Dayvinho nessa quarta-feira. Eu jogo assim sempre, entendeu? Vai ser agora que eu vou mudar. Ele acertou o rosto do Dayverson, tem uma chacoalhada o rosto dele, né? Ah, ganhando tempo, segurando bola, isso vai para o futebol, entendeu? Se ele cair na fila, o problema é dele, não posso fazer nada. Se eu tivesse jogado ao lado dele, ele estaria feliz, né? Ele gostaria, né? Esse é o meu jeito, o provocador é normal. Certamente ali vai uma dose de ironia, né, do Dayverson. É um personagem, não tem como. Ele acaba de cavar uma falta, né? De simular uma falta. Ele dá um beijinho depois no goleiro, depois de toda a discussão. Ele vira e dá um beijinho no jogador do Grêmio. É difícil, porque é isso, a gente ri, não tem como. Porque é um personagem tão carismático, de uma personalidade única, que não tem como não achar um pouco de graça. Mas, ao mesmo tempo, as simulações, por exemplo, do Dayverson, são absolutamente condenáveis. É, sequestram o tempo de jogo, né? Sim, para o andamento da batida. São coisas que a gente fica batendo tanto na tecla para o jogador de futebol não fazer, essa valorização. Só que é de um jeito único de fazer que acaba virando isso, um personagem até os adversários em alguns momentos. E uma coisa, ele tem razão, o Ricardinho. Se fosse do lado do time do Renato, ele ia gostar. Ele não ia reclamar. Eu acho que tem que ter um equilíbrio, né? Sim. E até para a gente analisar também. Eu acho que essas situações algumas que acontecem no jogo, sim, acontece. Às vezes você provoca o seu adversário, né? Às vezes é provocado, né? Tudo se resume ao campo, né? Tudo começa ali, tem que terminar ali. Isso faz parte, não é, dessa geração. É de qualquer geração lá atrás e em qualquer momento aconteceu uma provocação, principalmente quando o adversário tem um certo destaque para você tentar desequilibrar ele. Agora, o que isso não pode é encenar, né? É porque aí você acaba colocando, Ah, mas poxa vida, essa malandragem ruim, né? De encenação, de, sabe? Essa aí, ó. Esse tipo de situação é que é condenável. A gente, às vezes, ri e assim, acho engraçado o jeito do Davidson, porque ele me parece ser um cara muito puro, assim, muito, né? As coisas dele são bem naturais, assim. Ele pede desculpa. E às vezes desava o próprio adversário, tá? Ele fica na bronca com ele, ele vai dar um beijinho. Aí o cara ri, né? É, ele, assim, ele pede desculpa e tal, ele, às vezes, é irônico e tal. Faz parte do jogo. Agora, o que não pode é encenar, né? Porque aí você toma o tempo do jogo, você, de repente, coloca o adversário numa situação... Hoje tem o VAR, os câmeras dá para ver e tal, mas eu acho que esse é o ponto que não cabe. Agora, em termos de, ah, dá uma pancada aqui, o outro dá ali, uma chegada, uma discussão, um dedo e tal... Cara, na hora do jogo, acho que tudo tem um limite, mas faz parte. São circunstâncias de jogo que fazem parte do processo. Só essa questão de, ah, fui agredido, que nem aquela ali, que não aconteceu. A gente viu que... Uma situação que não concorda. Essa encenação, ela induz o hábito, muitas vezes. É por isso que ela é passível de um cartão amarelo. Porque, por exemplo, se um adversário toma um cartão amarelo, o VAR não revê o lance. Ele só vê em caso de expulsão. Pode ser um lance de suspensão para uma próxima partida. É o caso. Que foi o caso... Precisamente o caso do Reinaldo. O Reinaldo está fora do Grenal. Porque ele levou o cartão amarelo dessa encenação. O Davidson tirou o Reinaldo do Grenal. Vamos ouvir, inclusive, então, rapidinho, o Reinaldo. Porque ele falou sobre esse lance. Porque ele discutiu ali com o Davidson. Reclamou justamente dessas encenações. E também do comportamento dele em relação a alguns jogadores mais jovens, nesse caso, do Grêmio na partida. Não, eu dentro de campo, eu sempre vou proteger os meus. E ele estava acusando os nossos jogadores de uma coisa que os nossos jogadores não fizeram. E eu só estava falando para ele respeitar mais o... No jogo, porque uma hora ele virou a cara, outra hora ele deu chute no vácuo, pedalou. Porque ele não fez isso quando estava 0x0, quando estava 1x1. É fácil quando está ganhando ele fazer isso. E sempre quando tem um moleque jogando igual o Igor, eu sempre vou proteger ele. Porque no lance ali que o Igor fez a cobertura, ele tentou chutar o Igor. Eu vi. Aí depois o Igor olhou para ele. Para que isso, fazer isso? E ele ainda foi lá e ficou olhando o número da camisa do moleque, sabe? Tentando menosprezar o moleque. Isso eu vendo, eu nunca vou aceitar. Porque é o meu companheiro e ainda o moleque que está subindo. Para que fazer isso? Eu, no futebol, nunca fiz isso. Nunca vou fazer. É um cara experiente. É um moleque que está começando. O Davies é um cara experiente. Já passou por várias equipes. O moleque está começando agora no game. O moleque pode ser um dia, pode ser maior do que ele. E eu tenho certeza que o Serrote vai ser maior do que ele. Porque é um menino que trabalha bem. E sempre dentro de campo vou estar protegendo os meus companheiros. Principalmente os meninos da base. Inclusive o Hulk já falou sobre isso, está lá no GE.globo. O principal jogador do Atlético Mineiro falando que já puxou a orelha do Davies. Capitão do Atlético. Principalmente ele falou, não faz isso porque você chama atenção, você tem potencial para chamar atenção fazendo gols e os adversários podem interpretar de outra maneira. Que foi o que aconteceu. O Reinaldo interpretou como um desrespeito a um garoto como é o Serrote, que estava estreando ontem como titular. para entender que isso pode de fato atrapalhar o adversário e atrapalhar o time também. Porque o Davidson em alguns momentos ganha suspensões por conta do comportamento. Nem sempre é um cartão de uma falta de jogo, mas de uma simulação, de uma atitude como essa, enfim, deste personagem do futebol brasileiro que é o Davidson. Ele fez quatro gols em cinco jogos, virou titular do Galo e a gente passou mais tempo falando sobre o comportamento dele do que a contribuição dele para o jogo. E tem bastante. Exatamente, tem bastante. É um garoto, é um cara, mas não garoto, que ele já é um homem feito, né? Mas que finaliza muito bem, que se movimenta bastante, tem uma excelente leitura de espaço, bem no jogo aéreo e bem contribuindo. Os números estão aí, mas não só os números, mas quem assiste o jogo vê o desempenho de fato. O pacote Davidson que eu acho que é um problema, né? Essas simulações não é legal nem para ele. E quando você fala do Davidson, do folclore e tudo, é uma imagem que ele acabou criando. Não foi mídia, não foi nada, não foi torcedor, ele faz isso. E às vezes quando precisar de falta, ele sofreu uma falta ou levar uma cotovelada, não sei, a habitagem sabe, os jogadores sabem. Agora, outro ponto é, você não pode deixar o Davidson te pilhar, né? Não pode deixar o Davidson te pilhar. Essa discussão dele com o Reinaldo durou muito tempo. Eu entendi que o Luiz Flávio não queria estragar o jogo, mas assim, eles começam discutindo no meio do campo, eles vão discutindo até a área do... assim, olha, podem... Continuem brigando lá fora, vocês dois, podem ir vermelho aqui para você. Podem brigar, continuem brigando, mas tem um jogo aqui que precisa acontecer e vocês não estão permitindo. Então podem ir lá, o Luiz Flávio poderia ter dispulsado os dois. E eu acho que o ponto importante é aquela antrática, o próprio Davidson já reclamou disso, né? De que ele muitas vezes é... chama mais atenção, é falado mais pelo personagem do que pelo futebol, mas ele contribui demais. É que a gente acabe falando mais desse personagem do que do que... Davidson foi contratado pelo Atlético Mineiro não para fazer... Sim. E foi para fazer gol, que é o que ele está fazendo. E está fazendo e ontem... Ele está fazendo o mais difícil e está errando e o mais fácil. Exatamente. O mais difícil é fazer gol, é entrar na graça da torcida, resolver jogo, porque não é simples. Ele trabalha, mas o centroavante vive disso. Ele é bom. Ele está fazendo isso. Ele é muito bom. Agora, essa parte, né? De... Seja provocar ou seja simular, né? Eu acho que é assim, provocação ou até discussão, repito, faz parte do jogo. A simulação. E já aconteceram várias vezes e vai acontecer de você tentar desequilibrar. Agora, a simulação, essa parte e essa questão do jovem, às vezes, de você preteria ou querer pegar no pé do jovem e tal, que está começando, porque, assim, um dia ele também foi jovem, né? Ele um dia teve que começar também. Então, assim, essas circunstâncias é que ele tem que deixar de lado, porque o mais difícil ele está fazendo, que são os gols. Então, continua se apegando na parte boa, né? De ficar na graça da torcida do Atlético, que apoia o time e deixa essa parte de lado. Ontem, ele e Hulk fizeram os gols da vitória do Atlético Mineiro, como até se espantou o Martim Fernandes, o que ontem virou o maior artilheiro do século do Atlético Mineiro, com um gol de pênalti nessa vitória sobre o Grêmio. Já era o maior artilheiro na Libertadores, né? Olha tudo que o Hulk tem feito com 16 gols, já é o maior artilheiro do Atlético na história da Libertadores. Nos pontos corridos também, porque chegou a 56 gols do ontem. O maior artilheiro agora no século, com 113 gols nessas quatro temporadas. Na nova arena, no novo estádio do Galo, na Arena MRV, onde jogou ontem, o maior artilheiro já da Arena MRV, com 17 gols. Além do estádio que o Galo jogava antigamente no Mineirão, onde ele já era o maior artilheiro também, com 52. Nesse tempo, conquistou um brasileiro, uma Copa do Brasil, uma Supercopa e quatro vezes o Campeonato Mineiro. Está na busca ainda da Libertadores, em que esse ano o Atlético Mineiro vai enfrentar o River Plate no dia 22. Olha aí todos os números do Galo como artilheiro no século 21 e comparados com os outros, com quem ele deixou para trás, que ontem foi o Diego Tardelli, tinha 112, estava empatado, agora o Hulk tem 113. O Guilherme aparece com 75, o Marques com 59 e com 49 o Luan também entra nesse número de jogos. Agora o Hulk, então, o jogador, o artilheiro do Atlético Mineiro no século. Vamos ouvir o técnico do Galo, o Milito, porque ontem ele falou sobre essa sequência de jogos. O Atlético Mineiro enfrenta o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro, pela 30ª rodada, antes dos confrontos pela Copa do Brasil e pela Libertadores. Mas ele já deu a entender que esse confronto aí não terá prioridade por conta das decisões das Copas na sequência. Temos que pensar, temos que decidir e temos que ser inteligentes para ir a Fortaleza com a ideia de ganhar. Há jogadores que não vão poder viajar porque já estão suspendidos. Além disso, temos jogadores em seleção. Sim, agora vamos estar com um time mais reduzido, com um time incompleto. Quando ele tem o time completo, tem mais possibilidades de poder escolher. Mas agora é onde deve aparecer o grupo, não? O grupo, aqueles jogadores que a lo melhor deseam jogar, porque todos deseam jogar, mas eu não lhe dou minutos, agora será o momento deles em Fortaleza para poder jogar. Qual é a regra do futebol? Sabe qual é a regra do futebol? A bagunça. Essa aqui é a bagunça. Eu não vejo os árbitros, não vejo eles todos, não estou nem falando dos árbitros, quem vai para o VAR, fazer curso. O curso está na cabeça de cada um. Esse gol que foi anulado hoje aqui, realmente mostra o quanto o futebol brasileiro é bagunçado. Eu vi o lance por vários ângulos, eu não vi a bola pegando no braço do Marte. Mesmo que tivesse pego, não é que ele tenha dominado a bola com o braço e feito o gol. Ele correu, ele chutou, o goleiro defendeu, a bola sobrou para ele. Quer dizer, foram alguns segundos depois que eu não vejo a bola no braço dele. O Jefferson chuta o chão, o Hulk valorizou, ele não foi no VAR, o VAR não chamou ele. Quer dizer, onde que a gente vai parar com o futebol brasileiro? Toda rodada, alguém grita. Será que só eu estou errado? Ficar aqui gritando, dando o soco em pontos de faca? As imagens estão aí, se alguém discordar, tem todo o direito. As imagens estão aí. Esse é o futebol brasileiro nosso, para variar, uma bagunça. E toda rodada, alguém reclama e normalmente quem perdeu, né? Dificilmente quem venceu com algum erro, com alguma discussão de arbitragem. Não, não vi, não quero falar sobre arbitragem, não vi o lance. Não reclama na entrevista coletiva, é sempre quem saiu com resultado negativo, porque os erros acontecem para todos os lados. Classificação, então, do Campeonato Brasileiro, depois dessa rodada de ontem. Lembrando, sexta rodada esse jogo. Foi rodada atrasada, então, da sexta rodada disputada ontem, nessa data FIFA. Vamos para a trigésima rodada, né? Depois dos confrontos da seleção brasileira, lá nos dias, no meio de semana que vem. Até que é uma semana, né? Dias 17 e 18. O Botafogo líder do Campeonato, com 60 pontos ali, para a gente ver a posição agora, né? Do Atlético Mineiro. Foi a nono colocado na primeira página, com 40 pontos. Abriu aí mais cinco pontos do Grêmio. Tinha dois pontos ontem de diferença, já uma diferença de três pontos para o décimo colocado, que é o Vasco. E o Grêmio permanece com 35 pontos ali na décima primeira colocação. Não teve alterada a sua posição na tabela, mas mantém ali os seis pontos de distância para a zona de rebaixamento. Lembrando que o Grêmio já tem os 29 jogos. O Atlético Mineiro, ainda com 28, ainda tem um jogo a menos a ser disputado. Não tem todas as rodadas completas, mas, nesse momento assim, a tabela do Brasileirão. Até a semana que vem.